A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Deus está afindando uma luta aí. Deus te trouxe aqui nesse exato momento, para te dizer, que essa luta que tu está passando, está para acabar. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer, porque vou eu findar, eita Deus, vou eu findar a luta, diz o Senhor, vou eu encerrar, eita Deus do mistério, a luta da tua vida. Vou eu acabar com o teu sofrimento, por causa dessa situação. O Deus que revela aquilo que os teus olhos não conseguem ver, diz para ti agora, tu tem lutado, tu tem sofrido, mas só que tu está para parar de lutar, presta atenção nesse mistério, e tu está para parar de sofrer. Porque digo eu para ti, que sou o Deus que tiro, eita Deus, que tiro esse peso das tuas costas. Vou eu começar a tirar esse peso que tu tem sentido aí, por causa disso que está acontecendo. Não sei qual é a luta da tua vida. Não sei qual é o peso que tem sido tão difícil, eita Deus, carregar. Mas eu vejo um fardo, e o fardo é pesado. O fardo não tem sido fácil. E Deus manda dizer para ti que ele vai te dar vitória. Deus manda dizer para ti que essa luta difícil sobre isso que você está passando na tua vida, na tua casa, na tua família, isso vai ser cessado. Através da vitória que Deus vai, eita Deus, inserir no teu cenário. Tu vai contemplar uma vitória. Os teus olhos vão ver Deus colocar uma vitória na palma da tua mão. Os teus olhos vão ver a luta acabar por causa dessa vitória. Os teus olhos vão ver a situação ser finalizada, mas não é finalizada para o teu choro, não é finalizada para a tua luta, não vai ser finalizada para a tua vida, mas tu terá a certeza que a luta vai ser finalizada para a comemoração. A luta vai ser finalizada para que o nome do Senhor seja glorificado. A luta vai ser finalizada como bênção, como honra, como alegria, como vitória. Por vezes, tu tem pensado que tu tem lutado para que a tua luta termine no choro. por vezes, tu pensa, tu se pega pensando nisso e isso te preocupa. Tu pensa que tu tem lutado e tu tem sofrido tudo para ver coisas negativas acontecerem. Mas Deus está agora dentro da palavra que ele mandou te entregar aqui e que já está aqui aberta aqui na minha Bíblia e eu vou já te passar. Tu vai entender que a Bíblia é a boca de Deus falando na Terra e tu sabe disso. tu vai entender que o teu sofrimento vai acabar e que essa luta que tu está passando não é para ter um final negativo. Não vai ter um final negativo. Não vai te levar para uma resposta negativa. Mas vai te levar, vai levar os teus, vai levar a tua família para viver um grande milagre. para contar para contar um testemunho. Vocês vão se alegrar. Deus me revela aqui uma família que se alegra. Deus me revela aqui uma pessoa que vive uma grande vitória dentro de algo. Eita, Deus! Vai viver uma grande vitória dentro de algo que está sofrendo. dentro de uma situação que tem te feito sofrer. Tu está para cantar a vitória aí do outro lado. Alegra o teu coração porque Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele está transformando o teu sofrimento, o teu lamento aí do outro lado em vitória. Deus está transformando a tua dor em regozijo. Deus está transformando o teu medo que dê errado. Eita, Deus! Incerteza que vai dar certo. Da glória a Deus aí do outro lado já toma posse dessa palavra. Eis que... Eita, Deus! Eis que o final de tudo vai ser de alegria. E digo eu para ti que está se aproximando o dia. Eita, Deus! o dia, a data, o exato momento onde tu vai entender que essa tu superou. Onde tu vai entender que essa tu venceu. Onde tu vai entender que essa tu já sobreviveu. Deus te diz assim é tempo de sobreviver ao processo. É tempo de vencer a luta. É tempo de sair dessa situação difícil. É tempo em que eu finalizo a luta da tua vida. Diz o Senhor. Alegra o teu coração. A luta da tua vida vai ser finalizada. Tem uma luta aí que tu acha que é a luta que tu carrega. Tu acha que é o fardo que tu tem que levar. Tu acha que é o peso que tu tem que carregar. E dentro dessa palavra hoje Deus está te dizendo aqui que o fardo que tu... Eita, Deus! O fardo que tu carrega tu não vai mais carregar, não. Deus te diz assim o meu fardo é leve. Não te formei pra isso. Não te criei pra isso. Não criei a tua família pra vocês contar algo contrário. Mas formei a tua família, criei a tua família, a tua vida. Te formei para que tu viva grande... Eita, Deus de milagre. Para que tu viva grandes milagres aí dentro desse lugar. E o que está pra acontecer vai trazer uma nova esperança e trazer um novo tempo. Deus vai fazer novas todas as coisas. Olha a palavra que diz. É Apocalipse capítulo 21 a partir do versículo 4 vai dizer Olha aí que a palavra está o velho está passando já são passadas. E olha o que está por vir e o que estava assentado sobre o trono disse Eis que faço novas todas as coisas e disse-me escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Deus está te dizendo escreve aí conta os dias aí pra tu ver se essa palavra que está sendo liberada hoje pra tua vida são verdadeiras e fiéis. A palavra do Senhor ela nunca voltará vazia. o que está sendo dito pra você hoje aqui não vai cair por terra mas se sucederá. Deus te diz assim hoje as coisas velhas estão passando. Tudo isso que você está passando agora que está sendo motivo da tua luta que está sendo motivo do teu sofrimento que está sendo motivo da tua dor vão se transformar em coisas velhas e o que está por vir é o que está o que está sentado no trono disse e o que foi que ele disse eis que faço não faz todas as coisas o velho vai ser transformado no novo o sofrimento vai ser transformado em bênção e milagre para a tua vida e para a tua casa por vezes tu tem se entristecido aí por causa do velho por vezes tu está entristecido aí por causa do que tu está vendo muita coisa aí na tua vida está acontecendo que tem te levado a crer que é para que tenha finalização que é para que tenha choro que é para que tenha dor só que Deus está garantindo hoje aqui Deus lempará dos teus olhos toda lágrima e não haverá pranto nem clamor e nem dor eita Deus de resposta não haverá pranto e nem clamor e nem dor não vai ter choro se tu chorou tu só chorou até aqui se tu pranteou tu só pranteou até aqui se teve dor só teve até aqui se teve clamor só teve até aqui não terá mais e Deus está te dando hoje essa garantia aqui na palavra e Deus está te dando hoje a certeza aqui dentro da palavra dele Deus está te dizendo hoje aqui escreve eita Deus escreve aí quando terminar esse vídeo tu vai fazer um print na tela do teu celular ou se tu tem bíblia tu vai marcar aí apocalipse 21 versículos 4 5 é a resposta de Deus para esse problema que tu está passando é a resposta de Deus que tu precisa é a garantia de Deus sobre a tua vida é o sinal que tu precisa de que esse problema vai ser resolvido é o sinal que tu precisa de que a história vai mudar Deus está te entregando a certeza sabe por quê? porque Deus está vendo a do eita Deus 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 está vendo a dúvida que rodeia o teu coração Deus está vendo a ansiedade e a incerteza que está rodeando a tua mente Deus está vendo os momentos que tu se pega pensando e se acontecer isso 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 os momentos que tu diz e se eu tiver que chorar e Deus está te garantindo não eita Deus de resposta Deus está não vai ter choro Deus está te garantindo Eita Deus não vai ter morte Deus está te garantindo não vai ter dor não sei o que é que tem tu tem achado que vai se finalizar Não sei o que é que tu tem achado que vai se afinar Não sei o que tu tem achado que vai acabar Não sei o que tu tem achado que não vai dar certo O que tu tem achado que vai dar completamente errado O que a tua mente tem trazido dúvida para o teu coração Dizendo isso não vai acontecer Deus está colocando hoje por terra O que a tua mente te deita, Deus te diz Deus está jogando hoje por terra o que a tua mente te conta Deus está jogando hoje por terra O pensamento contrário que existe aí em ti O pensamento contrário do medo, da insegurança, da incerteza E Deus está transformando uma instabilidade, eita Deus Em algo concreto Deus está trocando uma incerteza por uma garantia Deus está tirando toda a angústia do teu coração E isso está para se suceder nos próximos dias E isso está para acontecer nos dias que estão por vir Tu está entrando dentro de uma semana Onde Deus vai começar a falar profundamente contigo e te dar garantias Tu está entrando dentro de uma semana Onde Deus vai começar a te mostrar sinais e certezas De que essa situação vai ser resolvida De que essa situação vai ser vencida De que essa situação De que esse processo tu vai superar Por vezes tu tem pensado aí que não vai superar o processo Tu tem pensado que não vai sobreviver Só que o que Deus brada hoje aqui ao meu coração É que haverá uma volta por cima Eu não sei qual é a volta por cima que tu precisa dar Eu não sei qual é a volta por cima que a tua família precisa dar Eu não sei qual é a volta por cima que alguém da tua família Alguém da tua casa precisa dar Mas hoje Deus quebra o silêncio Eita Deus de mistério, Deus de resposta Deus quebra o silêncio para contigo hoje E Deus te diz assim Eita Deus Recebe aí do outro lado a certeza Recebe aí do outro lado a garantia Recebe aí do outro lado a força Eita Deus, a força que tu precisa Para vencer a situação Recebe aí do outro lado A convicção De que Deus coloca essa vitória na palma da tua mão Toma posse dessa palavra Segura essa palavra aí, pega Vai pegando essa palavra aí Vai tomando posse Vai declarando aí nos comentários Eu tomo posse desta palavra Eu tomo posse desta palavra Eu vejo Deus mudando uma situação em tua casa Eu vejo Deus aqui hoje mudando uma situação em tua vida Eu vejo Deus aqui hoje mexendo em uma situação que tu não sabe o que fazer Deus está mexendo em uma situação que tu não pode agir Deus está mexendo e tocando na situação que tem sido a tua luta Nos últimos dias E Deus te diz assim Alegra o teu coração Eita Deus, arranca essa luta do teu caminho Arranca esse fardo das tuas costas E digo para ti que é tempo de vencer Eita Deus Digo para ti que é tempo de vitória Recebe aí do outro lado vitória Recebe aí do outro lado revida a volta Recebe aí do outro lado milagre E termina declarando nos comentários Eu tomo posse deste milagre Amém Aos mãos chegaram até o fim do vídeo Não me esquece Coloca aí abaixo nos comentários o teu pedido de oração Para que eu possa te inserir as minhas orações Deus te abençoe Aos mãos chegaram até o fim do vídeo